A Sanepar, ela nunca investiu tanto, não. Acho que faz muito tempo que a Sanepar não investe tanto em Curitiba, na região metropolitana. E isso é ótimo. É uma compensação, talvez, por muitos anos de omissão. E por que isso? Nós temos que... O que faltou? Faltou vigilância cívica, faltou controle sobre a Sanepar há alguns anos. Agora a gente vê aí obras de substituição de válvulas, tubulações, válvulas, principalmente, né? E isso é ótimo. Evitar perdas é muito importante, mas, acima de tudo, garantir o abastecimento na hipótese até de períodos de baixa pluviosidade, como nós estamos passando. Essa estiagem, ela é violenta, é muito grande, mas não é a primeira vez que aconteceu. Tanto assim que as estatísticas dizem, não, faz x, y anos que não acontecia isso. Só que há 10, 20, 30, 40 anos atrás, a cobertura vegetal do Paraná era muito diferente. Ela já disse isso até, que quando eu entrei na Coppel, a coisa mais difícil do mundo no Paraná era respeitar as regras de testes de isolamento, que diziam sempre, olha, isso tem que ser feito com umidade abaixo de 70%. Era utopia, né? A umidade sempre era maior. E agora é o oposto. Vocês imaginem um reservatório de água quando o ar está muito seco. A evaporação é muito grande. Agora, a diretoria da Senepar é nova, está enfrentando um desafio grande. Não está falando mal dela, né? Mas as explicações, às vezes, são prosaicas, né? E o próprio repórter. E aí, a chuva mudou o nível dos reservatórios? Não, não mudou. Lógico que muda. Só que não muda instantaneamente. A água não cai... Toda essa chuva da região metropolitana não tinha um funil para botar imediatamente a água no reservatório. Ela cai na região inteira. E depois, através dos riachos, por percolação, etc., a água vai para os reservatórios. Agora, o que aconteceu na Senepar mostra que a nossa legislação também não é eficaz. Os contratos de concessão são precários. Eu, quando fiz minha dissertação de mestrado, um curso que eu fiz em 1972, não tinha internet. Então, eu, por sorte, tive o apoio de um amigo aqui, da CCOE, infelizmente, não me lembro o nome dele, que encaminhou correspondência a meu favor para mais de 100, em torno de 100 empresas que eu consegui endereço e nome em relatórios da CIGRE. E a... 50 responderam. Aí deu para fazer uma estatística do que era a Lodschede. O que é... no setor elétrico, até, o equivalente. Não é equivalente. Lodschede é desligamento instantâneo quando falta energia elétrica. para reequilibrar a produção com a geração. Já a previsão fazer racionamento de energia é outra história. Mas tudo, gerenciamento de águas, é um assunto muito sério. Foi criada até a ANA, a Agência Nacional de Águas. Mas ela foi inviabilizada. principalmente quem mais lucra com ela, não paga imposto, que é a famosa agroindústria. E eles continuam desmatando. Seria fantástico se a agroindústria criasse um fundo de apoio a pesquisa, a tecnologia e a investimentos para a otimização da utilização dos espaços devastados, por queimadas de propositais ou não, o Pantanal, a Amazônia. A própria criação de gado pode conviver com floresta, com árvores, com trechos distribuídos. E o gado pode ser estabulado até lá. Dizem que é melhor a carne de um boi estabulado do que solto. Mas isso também é uma crueldade grande. Bem, a crueldade é a própria... Vamos ver, a natureza não tem essa palavra crueldade. É o mais forte, vai ser o mais fraco, etc. Estão vendo aí os Estados Unidos como ele se comporta. Mas a Sanepar está pagando a um preço alto até na imagem dela com esse racionamento e até aumento de tarifas. errou no passado. Não foi falta de aviso. No Instituto de Engenharia, uns 20 anos atrás, nós fizemos dois seminários de água, esgoto e lixo. Mostrando, até com o apoio da Prefeitura, do Estado, das escolas, da Universidade, a necessidade de projetos de inovadores e de grande envergadura na região metropolitana de Curitiba. Pouca coisa mudou de lá para cá em termos de visão. E o resultado é um desastre. Plena pandemia, a gente rezando para que um dilúvio aconteça aqui na região metropolitana de Curitiba. É triste, mas é necessário que chova bastante durante muito tempo. Não valeu o exemplo lá dele. Ou valeu, talvez, o exemplo de São Paulo, que passou por uma situação semelhante. Há uns anos atrás, Guarapiranga, aquelas reservatórias todos secos. Brasil é um continente e aqui nós encontramos exemplo de tudo, inclusive corrupção. e aqui nós temos